Aplausos Gente, muito obrigado, boa noite pra vocês aí. Eu quero realmente dizer uma coisa aqui que é muito importante. Não é fácil reunir todo mundo pra poder fazer um evento assim quando se fala que não tem dinheiro. E eu quero agradecer a todo mundo que esteve, que está aqui, na verdade, presente. Algumas pessoas não puderam estar aqui hoje presentes porque estão trabalhando, mas estão aqui nos dando forças positivas pra que esse evento fosse realmente um sucesso. E está sendo um sucesso. E eu quero mesmo que... Eu queria falar desse rapaz aqui, o Jack, que é uma pessoa que todos nós, em Uberlândia, temos como exemplo, porque, pelo menos na classe musical, é muito difícil você fazer algo realmente de coração aberto sem pensar em alguma coisa lá na frente. Pô, será que o fulano... Eu vou fazer isso aqui agora, mas será que, de repente, lá na frente, será que ele vai me ajudar? Pensando algo em troca. E nós conhecemos o coração do Jack. Nós sabemos que realmente a intenção é muito boa. E não é à toa que ele está fazendo isso aqui, não. Isso é uma causa nobre. Porque realmente o coração e a essência dele é nobre. Então, eu queria que vocês realmente aplaudissem o Jack, porque ele merece. Parabéns, Jack. Obrigado, gente. Bom, fica até sem palavras, né? Muito obrigado, Cajuzinho. Demais, cara. Bom, e vou chamar a gente aí para substituir o Cajuzinho. Jack Will. Chega para cá, Jack. Jack Will está vivo aí, gente? Chamo também André Apolinário e Marco Túlio, meus amigos de fé. Vamos chegar para cá. André Apolinário, Marco Túlio. Vamos chegando. Tomem seus postos. Salve, padrinho. Salve, mestre. Bom, gente, o evento é Jazz Solidário, mas a gente vai fazer um blues agora. Diferenciar um pouquinho, né? Vamos. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Enquanto a banda vai chegando Tirar aqui E aí 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 Can't ride home Strumming my pain With a spina String my life With this one To die Killing me softly With this song Killing me softly With this song Telling my whole life With this word Killing me softly Softly With this song Oh, la, 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 la La, 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 la Oh, la, la, la Oh, la, 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 la Sad, sad, sad The line Strumming my pain With this figure As we were singing My life With this line Killing me softly With this song Killing me softly With this song Telling my whole life With this word Killing me softly With this song Oh, 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 oh Mas, às vezes, eu vou sair por mim e eu olho no ar E eu penso das coisas que você está fazendo Com meu cabelo, eu peço a foto E eu vejo que eu venho de casa e meu corpo está construindo a massa E eu penso que você é meu cabelo, você é meu cabelo, você é meu cabelo What you come on over? Stop making the food on me What you come on over, Valerie? Valerie 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 Did you have an obstetive For a hustle of the sins Did you get a good lawyer? I hopped in to catch a den But I find a rider man I'd be the preacher Oh I fell apart from my home And my body's feeling bad You've dented your hair And the way you like to dress What you come on over? Stop making the food on me What up to come on over, Valerie? Valerie 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 Well, sometimes I go out by myself And I look across the water And I think of all the things you are to do In my hands I've been the preacher Oh Since I found my mom And my body's been a mess And I've been signed to your hair And the way you like to dress What you come on over? Stop making the food on me What up to come on over, Valerie? Valerie 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 Onde to come on over Valerie São vários artistas da cidade que vão estar aqui se integrando, né? Fazendo um espetáculo que fala sobre Uberlândia e para Uberlândia, tá? Estão convidados já. Valeu. Esse cara aqui é um dos grandes incentivadores da cultura de Uberlândia. Adrianinho, conheço ele há muitos anos. Inclusive já dividimos alguns palcos, né, Adrian? Obrigadão, valeu. Tudo bem, galera? Tem mais coisa doida agora. Agora se preparem. Chama aqui para o palco do Jazz Solidário 2014. A banda, eu tenho que pensar duas vezes. Chora, Jazz, Struggle. Matheus Babbitt e companhia. Flavão, chega para cá. Gabriel, vamos chegar para cá, gente. Obrigado, galera. E aí, gente. Não tem si. Obrigado. Boa noite, galera. Eu queria apresentar a banda. Flávio Jordó, aqui no piano, nosso performista. O menino prodígio, Eric Mororó, nas bateras. O maior baixista de Berlândia, literalmente. Gabriel Chardon, gaúcho. Guitarras, Luca Vidal. Vivi. Matheus Berbert, no sax. Hoje nós vamos estar apresentando um tema da nossa autoria, que chama Bahamas. Na realidade, foi o último tema que a gente compôs junto. Espero que vocês gostem. Tchau. 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 Tchau.